Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Uber e de 99 também, né? Que agora já consegui me reabilitar na 99, fiz vários vídeos aí, acompanha o nosso canal Se você tá gostando do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho também e deixa o seu like aí Que ajuda muito e me incentiva a fazer novos vídeos pra vocês Muito bem, hoje nós vamos falar com quem tá interessado em ser Uber ou trabalhar na 99, como motorista E o que eu preciso fazer pra trabalhar na Uber ou na 99? Bom, o que eu preciso ter, né? Eu preciso ter um carro, ano 2008 pra cima, tem que ser quatro portas É bom que tenha ar-condicionado, muito embora quando você manda a documentação lá pra Uber Não tem como a Uber saber se o seu carro tem ar-condicionado ou não Mas é bom que ele tenha Se ele não tiver, você consegue trabalhar Mas nós vamos falar sobre ar-condicionado também no próximo vídeo E é bom que tenha Então, um carro, ano 2008 pra cima A sua habilitação tem que estar as inscrições no verso dela EAR Exerce atividade remunerada E se não tiver isso, você não consegue trabalhar na Uber Então, sua habilitação tem que ter isso Vamos falar também no próximo vídeo, senão isso daqui vai ficar muito grande Como faz pra você colocar essas inscrições EAR na sua habilitação E você tem que ter tempo disponível Então, pelo menos três coisas pra você trabalhar na Uber Na verdade, pra você trabalhar na Uber ou na 99 ou outro aplicativo Você tem que ter cinco coisas Primeiro, o veículo O segundo, a sua habilitação com EAR O terceiro, você tem que ter tempo disponível Que você vai precisar de bastante tempo O quarto, você tem que ter bastante disposição E o quinto, você tem que ter muito conhecimento Conhecimento sobre esse trabalho Apesar de que, se você tiver o carro e a habilitação E você baixar o aplicativo Através da Play Store, do seu celular Você tem que ter o celular também, lógico Um bom celular E manter ele ligado Aqui no acendedor de cigarros Porque ele consome bastante energia Então ele tem que estar ligado E você vai baixar os aplicativos da Uber Vai baixar os aplicativos da 99 também, se você quiser Tem que baixar o aplicativo Waze Que é o melhor para você trabalhar Apesar de que muita gente trabalha com o Google Maps Que é o sistema de GPS Então, com tudo isso aí na mão Com bastante disposição Você já consegue trabalhar Basta isso para que você consiga trabalhar A Uber tem vários tutoriais A 99 tem vários tutoriais Você também precisa buscar conhecimento Através do YouTube Através das pessoas que falam sobre esse tipo de trabalho E você vai precisar de tudo isso aí Para você ganhar o seu dinheiro honestamente Bom, sem conhecimento Tranquilo Você consegue trabalhar E fazer um bom dinheiro Mas, adquira sempre conhecimento Que é a melhor coisa que você pode ter O conhecimento E a legislação de trânsito também Não precisa nem falar A forma como você trabalha é muito importante Para que nada aconteça Eu trabalho com o meu carro Esse carro aqui é meu Eu já tenho ele desde 2012 Comprei ele, tirei ele zero O meu carro é um Nissan Versa Ano 2012, 1.6 Ele é mecânico Mas você pode trabalhar com carro automático também Se você quiser Dá manutenção Não vou falar que não E eu falo assim Uma das coisas que mais Desgastas, né Que custa mais caro No meu caso aqui Foi o pneu Eu já troquei várias vezes, né O pneu Principalmente o pneu dianteiro Eu não faço rodízio Eu fui orientado por um borracheiro Grande amigo meu aqui Que eu não devo fazer o rodízio Então eu não faço rodízio Eu estou sempre trocando os pneus da frente Mas o de trás ele quase não desgasta É só ele estar bem alinhadinho Bem certinho Ele quase não desgasta Então É o que eu mais gasto É o pneu E é isso Tá Depois eu vou falar mais Sobre a manutenção do carro também Então eu tenho que fazer vários vídeos Senão fica muito grande Aí eu estou percebendo Que o vídeo já está grande Tá Então gente Vamos Vamos Se inscreve aí no nosso canal E a gente vai se falando Eu vou trazendo para vocês Cada vez mais novidades E para você que é novato Principalmente Vou trazer mais informações aí A respeito desse nosso trabalho Tá bom gente Espero que tenham gostado Deixa um like para nós Se inscreve no canal Um abraço a todos No nosso canal Falando de Uber E de 99 Né E aí E aí